As brinquedotecas do HC foram totalmente revitalizadas para que trouxessem atividades mais lúdicas e tornassem o momento de internação menos traumático para as crianças. A ideia aqui é garantir a saúde emocional dos pequenos. O projeto, responsável pela revitalização, conhecido como Aprender Ajudando é Divertido, é totalmente privado e teve o apoio de escolas municipais e grupos educacionais. Foi um sonho da nossa coordenadora Rita, que se concretiza hoje, levando além do espaço físico todo reestruturado, mas também um pouco mais de vida, mais de alegria, mais de sensibilidade, as crianças que precisam quando estão aqui no hospital. A cerimônia de abertura das brinquedotecas aconteceu no salão principal do hospital. Além delas, o hospital também comemorou a compra de um veículo que facilitará no transporte de pacientes. Estiveram presentes no dia o presidente da Associação Amigos do HC, a superintendente do hospital e a vice-reitora da Universidade, Graciela Bolzol de Muniz. Essas são demandas que já teve o hospital de clínicas, da compra do carro para transportar, às vezes, doentes, da família, ou das necessidades que tem o complexo hospital de clínica. E as quatro brinquedotecas são uma parte importante, onde se aprende brincando, e que nós temos que aprender com as crianças a ensinar a parte de doações, de solidariedade. Para finalizar, a cerimônia contou ainda com uma apresentação do coral do Colégio Adventista Boqueirão. Lorenzo e Alice reconhecem a importância de estarem presentes e darem o seu apoio. A gente se sente bem quando a gente ajuda o próximo, como a nossa escola sempre ajuda um ano. Um ano a gente sempre ajuda alguma caridade. Achei muito legal e também é bem interessante você conseguir expressar os seus sentimentos, conseguir expressar alegria, amizade, expressar sobre a palavra de Deus pela voz. É bem legal estar aqui cantando para todo mundo.